É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Para você tocar Pais e Filhos da Legião Urbana, a gente vai precisar de sete posições que vai ser O Dó, o Ré, o Sol, o Fá, o Mi menor, o Si menor com sétima, que é uma pestana segurando todas as cordas na casa 2 Que se você preferir, também dá para fazer esse mesmo acorde segurando cada corda com o dedo, todos na casa 2 Então, com a pestana ou segurando corda por corda, é Si menor com sétima E por fim, temos também o Lá menor E a gente vai tocar ela usando o ritmo pop, que é baixo, baixo, cima, cima, baixo Desse jeito aqui, vou fazer o Sol para te mostrar ele Sol, pronto, põe De novo Baixo, baixo, cima, cima, baixo Baixo, baixo, cima, cima, baixo E a gente vai ter duas dinâmicas nessa música Nos acordes em laranja, a gente vai fazer um ritmo pop nesses acordes em laranja Então, ó Já os acordes em azul, que basicamente vai ser o Dó seguido do Ré A gente vai tocar duas batidas para baixo neles Está bem marcadinho na cifra em azul Então, desse jeito, ó Dó Duas para baixo Ré Duas para baixo Nos acordes em azul, conforme as setas Sendo o padrão principal da música Essa sequência Dó Ré E Sol Sendo o Dó Duas para baixo O Ré Duas para baixo E o Sol Um ritmo pop inteiro Desse jeito aqui, ó Dó Pronto Foi Isso aqui é o que manda na música É o que mais se repete Certo? Então, ó Prepara o Dó Eu vou tocar a música E você já me acompanha Vamos lá Ah, e só um detalhe Se você quiser baixar essa cifra Eu coloquei ela em uma outra plataforma Junto com outras centenas de músicas Eu vou deixar o link aqui na descrição E também nos comentários Dá uma olhada lá Então, bora tocar a música Pronto Foi Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Nada é fácil de entender Nada é fácil de entender Dora agora É só o vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo, tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer E pra você que chegou até o final do vídeo Eu vou te mostrar como fazer aquele soninho bem marcante da música Então aqui na corda 3 A gente vai tocar ela solta Depois tocar ela segurando na casa 2 Em seguida a corda 2 solta Pra ficar isso aqui E aí a gente vem aqui na corda 1 E toca segurando na casa 3 Na casa 5 A corda 1 solta Daí segurar ela na casa 2 Espera um pouquinho E toca de novo segurando na casa 2 Pra ficar isso aqui Da casa 3 pra 5 Eu recomendo você usar os dedos 1 e 3 Fica muito mais fácil E uma outra forma de fazer isso É mesclar esse solinho com os acordes Olha só que legal Aquela sequência de Dó 2 pra baixo Ré 2 pra baixo E um ritmo pop no sol O que você vai fazer então? Você vai tocar as cordas A corda 3 Solta E segurando ela na 2 Isso é o que você vai aproveitar do solinho E já emendar o dó 2 pra baixo O ré 2 pra baixo E o sol ritmo pop Com um detalhe Com um detalhe Aqui no sol A gente não vai fazer a última batida do ritmo pop A gente vai ignorar ela pra poder conectar no solo Deixa eu fazer pra fazer mais sentido Então ó Corda 3 Solta 2 O dó 2 pra baixo O ré 2 pra baixo E o sol ritmo pop E o sol ritmo pop Terminando com ele pra cima Sem a última batida Porque essa última batida Tirando ela O tempo Dessa última batida Vai servir pra gente fazer o solinho aqui Então conectado desse jeito Fechou? Espero ter ajudado E até a próxima aula É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã